O BULLETIN COMUNITÁRIO Obrigado Nélio. Olá, bom dia a todos os telespectadores que nos fazem companhia este sábado da manhã, dia 19 de janeiro. Bem-vindos a mais uma edição do BULLETIN COMUNITÁRIO. Espero que estejam todos acordados e prontos para saber quais são as atividades que esperam por si este fim de semana nos nossos clubes e associações. Vamos começar com asas do Atlântico Sports Club, que organiza baile do sócio e patrocinador, com jantar e serão abrientado pelo conjunto Unique Touch. O Império das Crianças do Oriental Sports Club em Cambridge realiza jantar de sopas do Espírito Santo e apresentação do novo mordomo, baile a cargo de DJ. O Centro Cultural Português de Mississauga leva a efeito o Bailo do Sócio, animado pelo conjunto Santa Fé. O First Portuguese organiza um Zumba-thon das 10 da manhã ao meio-dia, com entrada gratuita. O Amor da Pátria Community Center realiza a abertura da nova temporada de eventos e apresentação da sua nova direção, baile a cargo de DJ. A Comissão de Festas da Nossa Senhora da Luz leva a efeito o jantar do seu 19º aniversário, atuação do artista Enrique Cipriano e baile com DJ. E para amanhã domingo, dia 20 de janeiro, a Casa dos Soros do Ontario realiza um convívio da terceira idade, com apresentação da peça de teatro do Abrigo Center. E começa-se já no próximo dia 25 de janeiro, até ao dia 27, o Winter Festival do Clube Português de London, uma celebração de inverno ao calor da matança do porco, cantorias e folclore. E foram estes os eventos enviados para a Genta Nossa neste fim de semana, sábado dia 19 e domingo dia 20 de janeiro de 2013 e esperamos que participem nestes eventos. Da mesma parte, eu vou me pedir a todos vós, quero desejar a todos os nossos amigos que vão viajar hoje e amanhã para o Festival de Inverno de Genta da Nossa para Punta Cana, que tenham uma boa viagem, que gozem do seu tempo na praia com o sol a sair deste frio do inverno aqui em Toronto. E da minha parte, talvez vós fazer companhia, quem sabe, ainda vou fazer uma surpresa na praia a todos os nossos amigos que vão para o Festival de Inverno de Genta da Nossa. Para da minha parte, até para a semana, quando vou voltar para mais uma edição do Boutinho Comunitário e espero a vossa companhia. Um abraço e continuação de uma boa semana. Vamos voltar agora para a Nelly, que tem mais programação de Genta Nossa de hoje. Até para a semana. O Boletim Comunitário tem o patrocínio da Sata Express. Viaje de Vancouver para Ponta Delgada por 732 dólares, mais as taxas. Em datas seletivas e lugares limitados, consulte o seu agente de viagens ou sata.pt. Muito obrigada, Mátio, e a todos os clubes e associações da nossa comunidade que estão a ter eventos este fim de semana. Não sei se já lhe desejei um feliz ano novo, mas se não, aqui fica um feliz ano novo. Eu acho que durante todo o mês de janeiro ainda se pode desejar um feliz ano novo. Não sei se já entrar no fevereiro se vale a pena fazer isso, porque depois temos que começar a desejar às pessoas um feliz dia de São Valentim, em fevereiro, não se esqueçam disso. Bem, o Gabriel, o cantor, que também é um músico, também fez companhia à Genta Nossa na adega do Bataclam. Enquanto ele lá esteve, não só convivemos e apreciamos os seus talentos, mas eu também tive a oportunidade de conversar com ela. Música Gabriel, estás a gostar da tua experiência aqui no Canadá? É fantástico, principalmente da forma que as pessoas me recebem e o carinho que eu sinto dado por todos os portugueses. É realmente uma grande festa aqui no Canadá. As pessoas são bastante alegres, são bastante divertidas e acho que gostam acima de tudo aquilo que é a nossa música, que é a música portuguesa, que é as nossas raízes também. Tu estás cá pela segunda vez, a primeira vez no fim do ano de 2012 e agora desta vez com algum espetáculo e também vais para a Punta Cana com Genta Nossa, não é? Exatamente, para a Punta Cana, que para mim acaba por ser uma experiência nova, porque é a primeira vez também que vou a Punta Cana, mas aproveito também para dizer que já estive a fazer algumas pesquisas e Punta Cana é realmente muito linda, magnífica e pelo que sei ainda há lugares e as pessoas podem se inscrever a partir do dia 25 de janeiro, não é? Sim, sim. Portanto, aproveito e acho que vai valer a pena, porque realmente há aqui muita gente que vai para a Punta Cana esta noite, que eu tive o prazer já de poder estar a conviver com essas pessoas e é gente fantástica e acho que podem ser uns dias fantásticos também. Tenho a certeza que sim. Tu gravaste já quantos CDs durante a tua carreira profissional? Gravei 5 discos, agora saiu um novo single, Na Palma da Mão, que inclusive foi estrear aqui no Canadá, a nível de edição, foi uma edição feita aqui desse mesmo single, que é um single que fala também de todos os portugueses e que promove também o Portugal e todos os nossos imigrantes estão espalhados por esse mundo fora e foi um bocado nesse conceito de alegria, de muita fantasia, muita boa disposição, bate com a Palma da Mão, que eu terei também todo o prazer em gravar um videoclipe em Punta Cana com a gente da nossa, espero também poder contar com a vossa colaboração nesse sentido, porque é um tema que já apresentei também em Portugal e que penso que é mais um tema que irá vingar e que irá trazer também a boa disposição para todos os portugueses. Tu quando regressares de Punta Cana vais também fazer um espetáculo no Clube Português de Mississauga, não é? Exatamente, dia 9 de Fevereiro irei estar no Clube Português de Mississauga também para mais um grande espetáculo, depois dia 10 terei que ir para Portugal e regresso a partir do dia 12 de Fevereiro para Paris também com mais uma digressão de duas semanas entre Paris e o Zona do 47 também, Pau, Marmante, Aguillon e Marsalha, portanto serão mais duas semanas também. Eu costumo dizer que quando andamos por gosto e quando fazemos aquilo que realmente gostamos, temos todos os motivos para continuar a acreditar e continuar a fazer aquilo que gostamos. Nós temos muito tempo a conversar, muito mais na praia e fazer algumas, vamos lá fazer umas conversas, mas numa zona com um ambiente muito diferente do que esta. Obrigada por participar com a gente a nossa. Muito obrigado, obrigado à gente a nossa, obrigado também por me terem convidado, é uma grande honra, um grande prazer para mim também poder estar a compartilhar com vocês esses eventos e essas grandes viagens que vocês sempre organizam todos os anos e que têm sido sempre grandes êxitos, grandes sucessos. Muito obrigado à gente a nossa, obrigado Nelly, obrigado ao César, obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Música Para a malta do dançou, para a malta do dançou, e que está tudo contido, mas tem bem quanto um pau, mas para a malta do dançou. Música Vai ser um tempo muito animado com a presença do Gabriel em Punta Cana na praia com o seu acordeon, a concertina, vai ser fantástico. Depois o Sérgio Rossi também tem uma guitarra, realmente vamos ter um bom tempo. Amanhã é quando o Gabriel vai viajar para Punta Cana para se encontrar com o grupo, juntamente com as outras pessoas que vão também no voo de amanhã, dia 20. E também vamos ter o Gabriel depois, no dia 25 de janeiro, para quem estiver interessado em ir e entrar em contato com a Pibrito Travel ou com o Correia Travel, ainda podem confirmar para o dia 25, se houver lugares. Estou a dizer isto, mas às vezes pode acontecer que já não há lugar, mas eu tenho contato para nos fazer companhia na praia de Punta Cana, juntamente com o Gabriel. As bombocas, a Joana, o Sérgio e eu também vou lá estar, e a equipa de gente nossa e muitos amigos e fãs deste programa. Agora é mais bons conselhos, volto em pouco tempo para a parte final do programa de hoje. Música Música